A Crenuron A Crenuron O menino tinha razão O monstro é bom Preciso ajudá-lo E o farei Que ódio, meu Deus Não aguento Não posso com uma coisa dessas Era melhor eu ter nascido mais bonito Do que tão genial E as melhores virão Que ódio, que ódio Cuida a mão Eu estou indo aí Macrenuron Não vai morrer Macrenuron Você não pode morrer É meu amigo Meu amigo do peito Eu sabia que você era bom Não quero que você morra Não pode morrer Você é meu amigo do peito Meu bom amiguinho Sei o que vou fazer Vou tocar uma música Você iria gostar, não é mesmo? O que está havendo? Coitado do menino Realmente Ele gostava daquele monstro É Adeus, Macrenuron Você foi um bom amigo Nunca me esquecerei Que descanse em paz Adeus, meu amigo Adeus, Macrenuron A ameaça da poluição e dos monstros do doutor Vori Continua o na próxima aventura de E E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL